Todas as transformações do Adrian Gresham em Miraculous Ladybug A primeira transformação que temos que falar é sua forma básica como Cat Noir e o padrão que aparece com a maior frequência durante todo o desenho. Cat Noir usa um colom preto bem ajusto ao corpo, um cinto usado como cauda que pode ser retirado se precise, orelhas que não são de verdade, mas que possuem estímulos como se também fossem partes de seu corpo e um guiso no pescoço imitando o adereço de uma coleira. Cat Noir ao contrário de Adrian é bem mais descontraído e usufrui bastante da liberdade que tem. Já na segunda temporada tivemos revelações de muitas coisas e várias novidades, como novos portadores de Miraculous, novos vilões e novos poderes e transformações. Marinette conseguiu criar uma poção que possibilita os portadores ganharem poderes específicos. Até hoje ainda não vimos todas as habilidades que eles podem ganhar, mas as transformações do Cat Noir quando evolui seus poderes são O Astro Cat, Aquanoar e Ice Cat. O primeiro que aparece foi o Aquacat, no episódio A Sereia da segunda temporada, uma poção verde que fornece poderes aquáticos, permitindo que o usuário do Miraculous respire debaixo d'água e naze de forma mais eficaz e em velocidades maiores do que o normal. Além disso, o traje do usuário ganha características de peixe, como nadadeiras e escamas no próprio traje. Ele usou para lutar, já que a akumatizada tinha inundado a cidade. Mas também é um traje que não é tão usado, em partes porque não se tem tanta necessidade, já que a grande maioria dos akumatizados possuem poderes que não envolvem a água. Quando Andrew fornece a porção azul em forma de comida para o Plague, ele ganha poderes de gelo, permitindo que o usuário do Miraculous tenha resistência a temperaturas congelantes e habilidades de patinação no gelo bastante aprimoradas. Além disso, o traje do usuário ganha patins de gelo, cristais de gelo e toques de floco de neve. E no caso de Ladybug, uma diária de gelo. Também é outra transformação que vemos por pouquíssimo tempo. Apareceu pela primeira vez no episódio Frozen, também na segunda temporada. Mas que talvez tivesse proveito para enfrentar a tormenta em alguma situação. Infelizmente, a evolução dos poderes só dá habilidades básicas, como a movimentação ágil em determinado campo de batalha. Antes de sair oficialmente, havia teorias que os portadores ganhariam poderes, talvez até permanentes, de controlar o gelo, a água e o que mais a poção oferecesse. No especial de Nova York, vimos que o Plague tomou a poção roxa, que fornece poderes de espaço, permitindo que o usuário do Miraculous tenha a habilidade de voar em grande velocidade e altitude, bem como a habilidade de respirar no vazio do espaço. O traje do gatinho ganha um revestimento semelhante ao de um traje espacial, uma mochila jato com asas retráteis e um capacete que fornece ar respirável. Daí uma evolução de poderes que realmente seria útil em muitas batalhas, já que eles tiveram que enfrentar heróis que podiam voar ou se locomover super rápido, como o Coupido Negro, que está restaurado ou até a Princesa Perfume. Na terceira temporada, em Fact Doll, Adrien e Marinette acabam perdendo temporariamente seus Miraculous e acabam trocando entre si os poderes e habilidades. Adrien se torna Mr. Buggy com o poder da criação. Seu traje é muito parecido com o da Loire Buggy, exceto que a lateral de seu corpo é preta no uniforme. Ele é carismático e brincalhão e, inclusive, afirma que gostou de se inverter os papéis. Os fãs também gostaram bastante e até esperam um segundo episódio que ele apareça. No final da terceira temporada, após conseguir se defender temporariamente da Queen Bee como rainha dos Miraculous e recuperar o Miraculous da Cobra, Cat Noir funde o Miraculous e se torna assim o Snake Noir, ou Cobra Noturna, na tradução. Com poderes de voltar no tempo e do cataclismo, seu traje é uma mistura da roupa de Cat Noir e também da versão de Adrien como portador do Miraculous da Cobra, Aspik. Uma máscara que cobre toda a cabeça, os olhos bem visíveis, orelhas de gato, a roupa quase toda preta, apenas com a parte do tórax e barriga tendo detalhes verdes. Para a maioria, é um traje bem feio. No final da quarta temporada, no episódio Kuro Neko, temos uma nova apresentação do Adrien agora sendo o Cat Walker. É um episódio muito importante, pois mostra como os portadores de Miraculous podem mudar sua aparência e até as transformações. Adrien está cansado de ser rejeitado por Ladybug e Peggy conta que ele pode mudar. Adrien então descobre que ao mudar a personalidade, o seu alter ego também sofre mudanças e assim ele se torna mais sério, centrado e cuidadoso. Porém, Ladybug não se apaixona por ele também e inclusive prefere o Cat no ar normal. Cat Walker usa um traje mais formal que remete a como os soldados franceses se vestiam há 200 anos atrás e usa também um cabelo liso e penteado para o lado que lhe dá um ar mais formal. Apesar de tudo, posteriormente, o nosso amado gatinho preto volta a ser quem era. O primeiro episódio da quinta temporada nos deu imagens do Coelho da Noite, ou oficialmente, o Rabbit Noir. Ladybug, após recuperar temporariamente o Miraculous do Coelho de uma Bugs paralisada, o entregou para que Cat Noir juntasse os poderes e assim conseguisse usar a toca de coelho para deter o monarque. Como o Rabbit Noir, ele possui orelhas mais longas, listras verdes neon que contornam seu corpo e guarda-chuva do Miraculous do Coelho que ele usa como arma. é preto ou diferente da cor normal que conhecemos. E essas foram todas as transformações que vimos do Cat Noir até hoje. Afinal, qual fusão vocês acham que ficaria super legal no nosso gatinho? Comentem aí embaixo o que esperam e deixem um like no vídeo. Aqui é a Mia se despedindo. Fui!